O que é o presidente do clube? O que é o presidente do clube, autoridades que estavam em seu gabinete e os painelistas doutor Denis Lerner-Rottenfeld e general de exército Augusto Guilherme, que veio do Guilherme. A presente sessão tem por finalidade o analgério do soldado, que transcorrerá em 25 de agosto e realizar o painel Por um Brasil Melhor. Temos a programação prevista na campanha pela moralidade nacional. Como primeiro ato desta cerimônia, cantaremos o hino nacional brasileiro, a música de Francisco Manuel da Silva, letra de Joaquim Osório do Estar. O que é o presidente do Estar. O que é o presidente do clube? O que é o presidente do clube? Amém. 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 Agradeço ao Soldado brasileiro. Saudação será proferida pelo coronel Ivan Koth, diretor de comunicação social. Saudação da caixinha. O dia 25 de agosto é o dia da paz, da concorda, da unidade, da soberania nacional, da interesse moral, da renúncia, privilégios e dedicação irrestrito à paz, o respeito às leis e prontidão na defesa do povo brasileiro. É o dia do soldado. Nessa data, em 1803, nascia Luís Alves de Linnicilva, o qual se tornará o patrônio do exército brasileiro. Sob a história da pátria, o seu culto de soldado jamais vencido, de estatista imaculado e pacificador generoso e aglutinador caripidense, alteia-se no altar da gratidão dos filhos dessa terra abençoada pelo Cruzeiro do Sul. Caxias simboliza a honradez pela força das suas convicções patrióticas, desembaixando sua espada em combates memoráveis e na estilha de anos vencidos, ensinando determinação e tiranosidade, amor e subordinação a princípios humanitários, sem os quais a promoção do bem-estar social, nada mais será que utopia e as vitórias se perderão em empalhadas de ódios e vinganças. O Largo Milagre expressou o quê? O exército é a expressão legítima do povo brasileiro, afirmada em soberania popular e inconsciência cívica. A identificação do exército de Caxias com seu povo é a expressão exponencial da pátria brasileira. Emocionou-se à beira de seu povo o Visconde de Toré, citação, não há pouca de linguagem, nem há poucos de eloquência capazes de fazer maiores individualidades. O principal atributo foi a simplicidade da grandeza. Simplicidade que o santifica pela retidão e nobreza de uma vida de menúcias, anúncios e estranhores. grandeza que o faz conciliador em trincadas negociações que impedem a fragmentação da pátria e a humilhação dos vencidos. O clube militar, nesta data, vem reverenciar este culto que se alteia maior do que o valeu e se reafirma cada vez mais com paradigma do cumprimento do dever, o qual reverenciamos o patrimônio da nossa formação histórica e farol a iluminar os destinos desta nação. Neste momento, para o uso da palavra, o exército senhor presidente do clube militar, general de divisão Gilberto Rodrigues Pimentel. Agradeço também a presença do ex-presidente do clube, general Nessa, general Peredo, general de palco. Agradeço também a presença do meu presidente, torcedor fiscal general Barbosa e os representantes dos clubes irmãos. o homilhante tibérios do clube na palco e o major Brigadeiro, ministros, presidente do clube, general. Muito obrigado a todos e a todos os demais presentes, associados e amigos do clube. Amigos, eu gostaria de dizer, antes de passar a palavra ao meu primeiro vice-presidente, general Castro, que vai introduzir a sessão, que a campanha pela moralidade nacional promovida pelo nosso clube não está se encerrando com esta cerimônia. Nem poderia, diante do momento crítico que vive a nação brasileira, trata-se apenas de um ajuste no dispositivo, uma prestação de contas do que foi obtido nesses quatro meses de campanha. Estejam seguros de que, enquanto não retornarmos ao norte correto, o rumo da direção do Brasil que todos nós sempre sonhamos, o clube militar, coerente com suas melhores tradições, ciente a verdade das suas limitações, mas com a mesma grava e o patriotismo desses 127 anos de existência, sempre caracterizou seus integrantes, continua lá elevando sua voz para denunciar a ação deletória dos novos brasileiros, sobretudo daqueles que detêm o poder, ou seja, aqueles que receberam e não estão cumprindo a sagrada delegação popular para conduzir nosso destino. Alguns de nós, vez por outra, com ar desiludido, lamentam a quase nula repercussão da campanha na mídia tradicional. Ainda que, dentre nossos 44 colaboradores, se incluam personalidades de renome, jornalistas, juristas, militares, etc. Mas o que representa a nossa mídia hoje? Essa é uma pergunta que eu me faço. Com as exceções, e eu diria que são exceções mesmo, navega o sabor das ondas, para um lado e para o outro, contaminada muitas vezes pela mediocridade, que deu oportunismo, que agonia a todos os nomes. Em geral, essa mídia vai estar à praia de suas conveniências. Que informa mal, omite um discorso fácil e relevante, que muitas das vezes é parcial. Como no caso, por exemplo, das manifestações do último dia 16, quando gastou um bom tempo querendo provar e explicar à população que essa não era a maior das últimas manifestações. Como se não soubéssemos, um pouco mais, um pouco menos gente, o mais importante de tudo era o objetivo que movia a demonstração de satisfação do povo. Caramba, porém, aos descrentes, e pelo acompanhamento feito das nossas ações nesse período, o esforço esteve longe de ser irmão. Através da mídia social, do jornalismo independente, nós fomos bem longe. Estamos certos de que atingimos um número expressivo de brasileiros, em quantidade e em qualidade. Para não me alugar, eu quero agradecer antecipadamente a presença de todos e, principalmente, aos dois painelistas, o professor Denis José Filho, um expoente da nossa família, escritor, professor da Universidade de filosofia e um brilhante atitudista dos jornais do Estado de São Paulo e do Globo. O outro, o general Elenco, sem dúvida alguma, um dos mais competentes e experimentados de nossa geração, em particular pela inteligência privilegiada e, muito mais, pelas relevantes e complexas missões que desempenhou enquanto no serviço ativo. Quer agradecer também o trabalho do general Castro, que foi o idealizador, o planejador e o executor da campanha junto com a sua equipe. Nossa luta será sempre em busca da prática dos bons valores morais e étnico. Temos a responsabilidade única e indiscutível de entregarmos um país sativo nas gerações que nos receberão. Para terminar, quero reafirmar as palavras do nosso apresentador de salvação, o glorioso Exército da Direita, que no próximo dia 25 comemora o Dia do Soldado. E diria também, daria também uma informação aos senhores, de que nós estamos transmitindo esta assembleia, esta cerimônia, pela internet, para todo o Brasil, para todos os associados, reconhecendo hoje o difícil acesso ao nosso grupo. Temos tido essa experiência em outras sessões anteriores. É muito difícil hoje para as pessoas acessarem o clube militar em função das obras, da falta de estacionamento e até também de uma certa insegurança no centro da cidade. E último, por último mesmo, quero dizer que os clubes, os três clubes, ontem entregaram a representação do Ministério Público, como havíamos prometido, para concessar aquele cidadão que, na última semana, fez declarações criminosas, prometendo derrar o seu efeito para todos. Muito obrigado a todos e uma boa sessão. Em nome do presidente do clube militar, convido para compor a mesa do painel, os senhores de general de visão, Sérgio Costa de Castro, primeiro vice-presidente do Ministério Público Militar, general de exército, Augusto Adeno de Pedro Ferreira e doutor Dênis, da R. Foz de Péu. Informamos ainda que, imediatamente após a realização do painel, serão iniciados os debates. Os interessados em formular perguntas deverão redigi-la em formulários que serão entregues por colaboradoras que vão circular no meio do salão. Os debates serão mediados pelo coronel Ivan Costa, diretor de comunicação social, o qual fará a leitura das perguntas diretamente aos painelistas. Com a palavra, o general Castro, primeiro vice-presidente do Ministério Público Militar, para a condução do painel. A minha participação se prende em mostrar a todos o que motivou a campanha pela moralidade nacional, quais os problemas que nós detectamos e como conduzimos a campanha até o presente momento. No início desse ano, face à situação que o Brasil vivia, fizemos um estudo aqui no clube para detectar o que se passava com o Brasil. Brasil, nós já estávamos vendo o processo de corrupção, graçando nos mais diversos setores e outros problemas de querer se perpetuar no poder, coisas desse jeito. Nesse estudo, nós detectamos alguns problemas. O primeiro tênis foi a corrupção. Quando analisamos a corrupção, nós vimos a corrupção que estava ocorrendo e segue ocorrendo no nosso país de maneira má. A corrupção que está acontecendo com os políticos, com as grandes empreendedas. Mas se nós analisarmos mais a fundo, essa corrupção permeia toda a nossa sociedade. Quando um quadro de trânsito fala para o nosso carro e pede uma propina, pede um trocado, uma cerveja, para não ocular, não mudar, porque nós passamos um sinal vermelho, é corrupção. Quando o Camelô oferece para o Guarda Municipal uma cerveja, voltando à cerveja, para não ter confiscado a sua mercadoria, também é corrupção. O próximo ponto que nós detectamos foi imediatismo. Nos relacionamentos interpessoais, observamos que, quase invariavelmente, os interesses pessoais se sobrepõem aos interesses da coletividade, seja qual for essa coletividade, seja qual for o nível. Quando levamos isso ao nível político, é evidente. Primeiro eu, depois o resto. Detentamos, também, uma tendência de justificar os meios. Se o meu objetivo é esse, não importa o quão eu vou atingir esse objetivo. O que eu vou fazer para chegar no meu objetivo, não importa. Motoristas que o capazam pelo ajustamento para chegarem à frente, no meio político, tendo por objetivo a perpetuação do poder, realizam qualquer tipo de ação para engariar fundos para as campanhas, que são cada vez mais claras. Divulgam na população situações irreais, que sabem que não é real, mas pintam um quadro para ganhar a próxima eleição. Ou seja, o objetivo não é a ação, o objetivo é a próxima eleição. Para isso, vale a pena. Levantando-se um acirramento de antagonismos. Se nós observarmos, existe uma tendência muito grande de lançar negros contra brancos, gregos contra heterossexuais, índios contra os colonizadores, mulheres contra homens, empregados contra patrões. Qual seria o interesse disso? Não vemos outro objetivo nisso, se não dividir para conquistar. Se a sociedade estiver dividida, é muito mais fácil ser conquistada. Para exemplificar a deficiência de aferramento, atualmente se cria qualquer tipo de porta nas universidades, nos trabalhos, privilegiando, não os mais capazes, mas os que, por algum motivo, são considerados minorias, prejudicando a maioria, que às vezes é mais capaz do que a minoria. O problema não é dar os mesmos direitos a todos, é criar racizanha. Outro problema é a imposição do politicamente correto. Mudança de nomes de localidades, por exemplo, nós conhecemos aqui no Rio de Janeiro as favelas. Deixaram de ser favelas, agora são comunidades. Como se esse ciclo de mudança de nome, para ser o politicamente correto, pode resolver todos os problemas da favela, da comunidade, chamemos como quisermos. Não é real. É simplesmente uma capuclagem das coelhas. No nosso tempo, no meu tempo, as crianças se implicavam umas com as outras. Agora não se implica mais, agora é bullying. Então, estou sofrendo bullying. Qualquer coisa é bullying. Então, uma brincadeira normal de crianças é bullying. E até penalizado por lei. Desvalorização dos feitos dos nossos antepassados. Um país sem tradições, sem heróis nacionais, é um país sem história. Fácil de ser manipulado e guiado de acordo com os interesses do momento. Não dar o devido crédito aos heróis nacionais, como Caxias, Tamandaré, Rosório e tantos outros, para falar apenas nos heróis militares. Não dar crédito aos princesos até o colaborador de Alçã da Estravatura, preferido a tratar como herói a Dombia do Palmares. Esses posicionamentos nos parecem de estropósito com segundas intenções. Tentativa de mudança do passado recente. Deregrem a imagem dos presidentes dos governos militares e suas obras, em prova do progresso e do desenvolvimento nacional, para valorizar aqueles que simplesmente advogavam a implantação do regime comunista em nosso país, como Carlos Marguela, Lamarga e outros tantos, com os estudantes de todos os níveis que são ensinados nas escolas, quer tudo que privadas, qual é o importe da aniquilação da história nacional para possibilitar mudanças radicais acertes pela população que desconhece o passado por outro do nosso país. Fruto desse problemático que nós levantamos e comparando com uma definição temporal que está sendo projetada, conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade, nós chegamos à seguinte conclusão. O Brasil passa por uma enorme crise moral. Muito maior do que a crise política e a crise econômica, porque tem reflexos muito mais profundos do que essas crises que nós estamos vivendo hoje em dia. fruto desse estudo, decidimos lançar uma campanha, uma campanha pela moralidade de maçã. Como faríamos dessa campanha? Solicitamos a diversas personalidades de diversos setores da sociedade que escrevessem artigos para levantar o problema e propor soluções. Lógico que, por uma crise moral definida, não existem soluções a curto prazo, soluções a médio e a longo prazo, mas alguma coisa nós acreditamos que tenha que ser feita nesse sentido. Porque, a partir do momento que nós melhoremos os valores da nossa sociedade, o Brasil tem condições de melhorar. Porque, no momento que nós vivemos com os valores que nós concluamos, nós, a massa da sociedade, troca partido político, troca governante, mas a mentalidade continua a mesmo. Ou seja, como se costuma dizer, se troca seis, for meia dúzia. Então, nós solicitamos diversos textos. Creio que, como nós, bem compreendidos e atendidos, recebemos 44 textos até o dia de hoje, já temos mais dois textos para continuarmos na nossa campanha. Agora, o bom problema que nós visualizamos nesses textos é que a maioria deles se prendeu no momento atual. Ou seja, a corroborar tudo que nós estamos vendo no dia a dia do Brasil. Poucos se aventuraram a dizer o que fazer para mudarmos dessa situação. A intenção do Nuro era ser um multiplicador, receber esses textos de divulgar para os sócios, para a mídia, para as redes sociais e para as diversas pessoas que aderiram a campanha. E diversas pessoas também espalhadas por todo o Brasil aderiram a campanha não escrevendo textos, mas aderiram um pacto. Os 44 escrevendo e os demais, no total de 490 que aderiram a campanha, se comprometendo a divulgar os textos que foram publicados pelo futuro. E assim fizeram. colocaram muitos amigos nas mídias sociais, nos Facebook deles. Então, esses textos tiveram a repercussão bem maior do que simplesmente para os sócios do grupo. A mídia, felizmente, não abraçou a campanha. Ou seja, os 44 textos foram mandados para a mídia, mas nenhum órgão de imprensa de maior peso, nenhuma televisão, nenhum jornal, deu mais destaque. Estiveram aqui na abertura, tem alguns aqui no dia de hoje, que eu agradeço muito a presença, mas a repercussão acabou ficando um pouco mais reduzida, porque foi de boca a boca. A divulgação foi de boca a boca. No dia de hoje, nós estamos, então, fazendo esse painel com duas finalidades. A primeira, corroborar tudo o que foi dito nos diversos textos, tudo o que nós conhecemos no nosso dia a dia. A corrupção está aclaçando no Brasil, os interesses pessoais estão refugiando o interesse da politividade, os políticos não estão preocupados com o Brasil, que estão preocupados com eles mesmos e com seus partidos. E, segundo, ver se nós conseguimos hoje levantar algumas linhas de ação, até para fazer darmos continuidade à nossa campanha nessa direção, de como mudar os valores da sociedade brasileira. Nós somos uma gorda dada no océano, porque a sociedade é muito grande e o que nós falamos nesse ajetório repercute, mas não chega nem perto de mudar esses valores. para que nós convidamos o doutor Hazenfield e o general Adriano. Eu passo nesse momento a palavra do doutor Hazenfield. Aplausos 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 que constitui, portanto, os policiais da Reserva, cuja condição, portanto, é distinta dos policiais da DIPA, ele tem uma grande vantagem. Pode ser que seja um passo à frente da instituição militar da DIPA, ao mesmo tempo mantendo, evidentemente, as relações de hierarquia e obediência do que diz respeito ao comandante militar. Mas é importante o fato de você ter esse jogo e tomar possibilidade, porque a sociedade brasileira hoje é uma sociedade que exige sim vozes ativas, que exige sim vozes participantes dos distritos do país e ela está carente de contribuições, está carente de intervenções, e que, portanto, nesse aspecto, o fato de nós ter um olho ou um evento como esse, hoje é muito indicativo do país, e além de indicar o país, é certamente algo importante do ponto de vista do desenho que está se forçando. Isso eu diria para você primeiro o seguinte, sobre forma de introdução. O governo petista acabou. Aí ele vai dizer, eu tenho o texto do meu artigo do Globo, que está dando a segunda-feira, ele terá uma discussão desse tipo. O que eu quero dizer com ele? Ele está agonizando. É como um doente terminal. Pode demorar dois, três meses e pode demorar três, três anos. Não se sabe, sabe? Qual é o grau de intervenção e como isso poderá ser apreviado ou não. Em todo caso, não chegamos em um momento em que não há mais alternativa possível para o Brasil, senão o fim desse governo. Não há saída, tá? Não há saída do ponto de vista econômico, mas só sendo econômico, só tende a piorar. O que nós estamos vendo é um ajuste fiscal que nem consegue se colocar com um ajuste. O superávit oficial tem um déficit, ele vai ser um déficit real ou próximo a zero. O PIB está 12% negativo, o ano que vem vai ser negativo também. Claro, pela relação de São Paes, alguns ministros, por exemplo, o ministro do planejamento da Nelson Barbosa, dizendo que o ano, início do ano, o que vai melhorar. Como assim? Os mesmos que criaram a pauta nova, a matriz econômica, os que levaram o Brasil a esse buraco, que são aqueles que estão sendo que vão concentrá-lo, não têm a menor chance. Desculpa, eu tenho falado vários economistas competentes, sendo informados, eu não sou economista de informação, mas nós veremos que no final do ano vai ser um ano extremamente difícil. O carrinho do supermercado vai ter menos produtos. Os brinquedos serão mais parados no Natal. Se é que eles irão procurar, a menor quantidade. O Brasil vai enfrentar uma grave crise social até o final do ano. E a crise política vai continuar. Certo? E essa crise política que vai continuar, ela alimenta a crise econômica, que por sua vez alimenta a crise social, e por sua vez alimenta a crise política. Ou seja, nós somos um circunvizioso. E será muito difícil nós sairmos desse circunvizioso. Nós estamos naquela situação limite. Nós somos uma crise política que pode se tornar uma crise institucional. Espero que não cheguemos lá. Porque se nós chegarmos lá, também tem as instituições. O mestre vai praguejar. E no momento que as instituições começarem a praguejar, evidentemente o Brasil vai praguejar com ela. Agora, nós estamos atravessando o momento da história nacional, que eu acho que é extremamente importante. Importante por quê? É importante porque as instituições estão funcionando. A Lava Jato, que é o tipo de operação Mãos Limas no Brasil, é uma imagem de supermerdição que foi feita na Itália, ela está sendo estudada. O juiz Pouro se tornou personagem das instituições populares do juiz Pouro. E a capa da revista Verde é um grande personagem nacional. Por quê? Porque ele concretiza o ideal de justiça. Ele concretiza o ideal de luta contra impunidade. Ele concretiza o ideal de um Brasil melhor. Ou seja, a Lava Jato está agora preenchendo a posição que teria sido a do ministro Arquivo Barbosa quando o julgamento pensou, não. Tem muito de verdade nisso. Mas pode ser que a sociedade brasileira é uma sociedade que reage. É uma sociedade que não dá parada. Ela procura exemplo. E esses exemplos são hoje exemplos positivos. Como o exemplo do juiz Pouro ou dos procuradores. Ele está fazendo o trabalho essencial. Observeu um resultado fundamental. Uma coisa. Dois assessorinos do PT. Um na prisão e o outro que saiu da prisão. O condenado. Onde é que isso está acontecendo? Eles estão no Parque? O ex-ministro-chefe da Casa Civil, presidente do Partido José do Seu. Aliás, conseguiu um abuelo. Ele foi preso, sendo preso. Mostra que há coisas diferentes acontecendo no Parque. E uma série de políticos estão entrando dentro desse mesmo processo. Então, esses políticos que estão entrando nesse processo, esse povo condenado, com o lugar, com a abertura de guerra, são pessoas que até então tinham que gozar de uma grande comunidade. tanto que fizeram o que fizeram. Você não tem o que pensar. Nem o São Partido José do Sul, o Petrolônio já está morrendo. Então, estamos bem preocupados. Alguém pensou que todos os empreendedores saíram na prisão? Alguns já condenaram, 14, 16 anos. Se outros presidentes ser diretores e executivos de empresas, na prisão também? Olha lá, é algo novo no Brasil, é algo inédito. E o PT, até então, tinha o controle nas ruas, perdeu o controle nas ruas. Resiste e resiste, e resiste, lutando no controle de isso aí. E resiste, lutando no ponto de vista, na medida dos seus 20 anos. E no dado, que eu achei extremamente interessante, quando falava das manifestações no último domingo, por tudo, por, 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 está chegando, por a parte do analista, não era o engajado, que eu achei que aí ia dar resultado. Por a parte dos analistas, jornalistas não. essa manifestação não vai ter maior importância. E o cara não gosta, vai ter maior importância, vai diminuir, sem diminuir em relação a quê? As expectativas, porque diminuição é o tempo relativo, diminui em função de ocupar âmbito. Diminui em relação às manifestações de março, diminui em relação às manifestações de abril, diminui em relação aos expectativas, diminui em relação àquilo. Depois das manifestações, que foram de sucesso, até me deter um pouco nisso, foram de sucesso, todos disseram que não, ela não foi de sucesso. Tem uma reunião no Palácio do Banal, segunda-feira de manhã, e os ministros presentes chegaram e disseram que não, um milhão de pessoas não importa, não é que não importa? Uma coisa importante, um milhão de pessoas na rua. Nós estamos querendo ver a realidade. Então, a realidade do Brasil hoje, precisamente, de que um milhão de pessoas não é a rua. E as pessoas foram perdidas pelo PT. Isso é um novo também, um ano novo que veio em 2013, mas isso está seguido. Você já me perguntou até esse tempo que você chegou a um milhão. Olha, aqui é impossível, tá? E, estupro, Gil e Globo deram a cifra de 879 participantes segundo as polícias militares. Viu? 879 mil. Não voltaram onde já veio o Recife, porque nós tínhamos aproximativas. Quanto? Vai empresar pelo mil? 3, 4 mil? É tudo? Pelo menos 100 mil. Se não vai entender. Recife pelo menos 50. Então, nós chegamos a um marcivo de 1 milhão e 29 mil pessoas. Para o Brasil, para um país apático de margarizações, isso é enorme. Ou seja, isso muda a configuração nacional. E o PT tem dificuldade de reconhecer esse impacto, e o governo também tem dificuldade em reconhecer que as ruas já não mais pertencem ao PT que é controlado. Hoje nós temos algumas manifestações. Chegarão a 60 mil pessoas? Isso que são pagos. Olha as notícias do site hoje de manhã. Ambos outros nos chegavam. Vem para o Zona. E onde vem? Vem para o churrasquinho na frente do Instituto Lula, né? Cerveja, churrasco. E 600 pessoas? Podem para os seus amigos. Não querem mais para o churrasco com o PT. Não querem mais para a cerveja com o PT. A situação mudou. Tem ainda um outro lado que o hospital é absolutamente relevante. E consiste no seguinte. Nós tivemos três manifestações importantes. A de março, a de abril e a de agosto. Em cinco meses. Não terminamos. Foi apenas a terceira. E essa última foi a maior do que a segunda. Aí todos estão de acordo com a segunda. Essa terceira foi a maior da segunda. Isso pode aumentar ainda nos próximos meses. E, portanto, com esse aumento nos próximos meses, nós podemos ter uma pressão política ainda maior. Tem um caso da semana passada que eu achei, assim, interessante, mas não tem uma análise de pessoas públicas importantes. É o seguinte. O acordo da Dilma, da presidente Dilma, com o senador Renan Calheiro, era algo absolutamente provisório e sem consistência. Como depois de ter saído. Eu disse, então, preive a uma ação. Eles vão se acertar por um tempo. Aqui, então, tem uma previsão. Vão se acertar por um tempo para retratar o processo. Agora, a tendência é essa. É uma tendência de agonia do movimento politista indo para o seu desfecho. O desfecho pode ser a renúncia, pode ser o impeachment dela, ou pode ser que o Brasil chegue num buraco em 2018, nas eleições. É paciente terminal agonizado. Se alguém tivesse pedido para vocês, há seis meses atual, e vou falar de seis anos, há seis meses, que o neto inflado do Dilma, como o presidiário, ia ser delegado aos águas em Brasília. Alguém teria registrado? Não. O que a tela está trabalhando? O que está acontecendo? Não. Tipo o número do PT e o número do 170 é o número baixo penal. Ou seja, o grande líder, entre aspas, nacional, podia um líder até negativo. Se lembra um pouco tempo atrás, ele é um teflô, nada pega nele. Agora, tudo está pegando. É um teflô negativo. Pega nele, pega na Dilma e pega no PT em geral. Então nós estamos chegando a uma situação onde aqueles que eram os grandes representantes da esquerda brasileira estão terminando, como diz um amigo meu general, diz que a primeira experiência de esquerda no Brasil está terminando na delegacia. Ou seja, essa é a realidade. E essa realidade, o PT tem uma extrema dificuldade. Vamos pegar o pior cenário. O Brasil tem que suportar o governo petista até nos dias 18. Quem for eleito e tomar o lugar do autor governo, vai ter uma situação horrível. Só se for voto e por isso vai pensar. E uma só vontade. Leva aqui uma. Lula e o PT, junto. Bom, aí só volta. Qual é a estratégia agora? Que é a estratégia do discípulo do Lula. A estratégia do discípulo do Lula, que é um homem inteligente, é que ele está tentando e desistando. De um lado, ele quer a renúncia da Diogo. Porque ele passaria para a oposição imediatamente, pode ser o próprio da direita, e ele seria presente em 2008. Para ele, seria melhor a renúncia da Diogo. Agora, o que ele está fazendo? Ele diz por isso que agora tem uma jogada extremamente preocupante, uma jogada extremamente perigosa e que consiste no que? Voltar aos movimentos sociais. O que ele está fazendo? Ele está repetindo a estratégia de 2013, não pensar não. O que ele fez naquele então? Ele citou se iria renunciar ou não. O caso agora é a considerativa que é mais básica para ele. E decidiu radicalizar o processo, recorrendo aos movimentos sociais e ameaçando tomar as ruas. Agora, gente, primeiro, as ruas não pertencem ao PT. As fações econômicas só tem que afiorar até 2018, o ano que vem, esse ano que vem perdidos completamente, depois vai começar a melhorar um pouco disso. Então, se sabe que agora nós falamos até a revalorização de 13% do Rio de Janeiro, era de um único, né? Um tempo, dois, agora nós falamos em 2023. Então, não tem aquele ambiente extremamente propício, do governo internacional, que presidiu o primeiro governo do mundo. Então, o que ele está fazendo? Ele está radicalizando. Olha o que que aconteceu. Vocês estão se manifestando publicamente pelos movimentos limitados. que o presidente da CUT ameaça pegar em armas. Aliás, o que é interessante? O PT não defende o estatuto do desarmamento. O PT não defende o estatuto do desarmamento. Então, ele diz, onde comprar? Onde tiver? De onde elas vieram? De onde elas vieram? O Lula tem que crescer. De dois, ele diz, não, não, foi mal entendido, que é a área da educação. Esse é o tipo de procedimento do Lula. Ele aqui surfou e se coloca para o governo depois. Ele sempre fez isso durante todo o seu governo. Ele chama os empresários, se acerta com ele, enriquece, e, de outro lado, vai para os movimentos sociais que procuram dizer que eles vão lutar por da direita, contra as seguintes, etc. Então, o que me preocupa no atual cenário é que essas oscilações do Lula são oscilações que podem vir a produzir um processo de radicalização política no país. Felizmente, os movimentos sociais do PT não têm mais eco popular. Eles não têm mais resposta. Eles não têm mais como levar aquele processo de radicalização. Mas eles fazem isso. Esse é o problema. Para eles, a democracia é uma gracinha, né? Eles dizem que estão fazendo a defesa da democracia qual? A boni-mariana? A totalitária? A do socialismo no século XXI? É esse o sentido dentro da democracia? Olha, vocês se lembram que o atual ex-governador que estava surgindo, pediu a renúncia do Bernadette, lá não era boa. Agora, pediu a renúncia da Dilma, agora é boa. Lula não pediu a renúncia do presidente, do Bernadette, pediu também, então era boa, agora é boa. Ele não sabe o que fazer. O grande problema aí, o senhor presidente chama a atenção, o grande que deve chamar, exatamente, a atenção de vocês, é que o PT tem um desprezo pelas instituições republicanas. Ele tem um desprezo pelas instituições democráticas. O que ele procura fazer? Por exemplo, faz parte do programa do PT, que está todo o governo presente. eles querem uma regulação da mídia, eles querem a regulação da censura, eles querem controlar os meios de publicação. Por quê? Claro, não é suficiente controlar editorias digitais, os simpatizantes. Agora, ele tem que controlar direto o meio de conteúdo, ele tem que controlar direto o meio de informação. Já se disse a acontecer? Acho que nenhum. O Brasil amadureceu. E quando eles começam com esse tipo de campo de campanha, os meios de publicação em geral, soltam todas as baterias contra eles. Quem é a direção, o mercado de justiça é frontal? Nada resiste, precisamente, a essa balança. Eles recuam. Agora, o fato de não tentarem fazer isso, mostram o quanto eles são todos, quem eles não têm nenhum comprometimento com as instituições republicanas. Então, isso é um problema aqui no Brasil. Agora, isso o nosso produtivo, a gente não consegue levar diante o seu projeto. Tem sempre 13 anos de poder, a doutrina socialista do partido não mudou, não fizeram nenhum aguentamento social-democrático, do governo feminino doutorado. O Estado tem muitas vezes cobertado na corrupção social-democrática, não reconhecendo isso. Quando a crise, ele se refugiu de novo na doutrina socialista. Então, eles estão fazendo agora novamente. Agora estão fazendo nas piores condições, porque o Brasil amadureceu. As instituições republicanas se consolidadam. E esse discurso, hoje, não pega nem mais entre os órgãos. Há um tempo atrás, quem pensaria que DCS, por exemplo, poderia conquistar... DCS com candidatura de direita, poderia conquistar o controle de universidades. Já aconteceu na Federal do Rio Grande do Sul, aconteceu na Guarda da Universidade de Brasília, isso é uma mudança nos tempos, uma mudança de guerra. Agora, esse processo do PT, é um processo que eu tenho insistido pelos latidos, e eu estou profundamente convencido disso. Ele não tem chance também, porque o PMDB tem exercido o poder moderador do ponto de vista da lei. Vejam bem, não ocorre querendo fazer, querendo aqui fazer a defesa, que o PMDB não tem imigrante corpo, não seja do que a ordem. Não, o poder referido é o poder moderador, institucional. Eles não aceitam nenhum tipo de escriminalização, nem nenhum tipo de aventura revolucionária. Não aceitam radicalizações, repito, de tipo nenhum. Eles têm o espírito republicano. Eu insistiria nesse corpo, que o espírito republicano é que tem contido o PT. O que eu assinalava ao momento? Eu assinalava ao momento, eles não mudaram a dominar a lei. Conseguiam seguir adiante. Mas não, eles não podem. Por isso, no balanço republicano, eles não têm força. E o PT para, e o PMDB para o momento. tem a questão da liberdade de direitos e complicação. Fez parte da palavra do governo, da Dilma, da candidatura Dilma? Não. O PMDB foi lá, e não conseguiu tudo, e socorro. Então, nós estamos agora... Estou chegando ao meu tempo regularizado, mas eu gostei que ele desse a palavra o seguinte ponto. De um lado, o PT está voltando para o quê? Ele está voltando, precisamente, para os seus fiéis. E ele entra na cabeça coerente com as suas coisas autoritárias, que não terão, depois, nenhum resultado. Por outro lado, o PMDB está se colocando como opção. como é que se coloca a condição, como é que se coloca como alternativa. Eu diria o seguinte. Eu sou brutalmente contrário, a ordem do general Emanuel, que o Brasil entre agora em processo de eleições gerais. Eleição para presidente, eleição para vice-presidente. Primeiro, ele executa o Republicanamento. Por que ele executa o Republicanamento? Porque o vice-presidente teria que renunciar, ou deveria ser impeachado. Há a possibilidade do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral e a legislação rachada. Só que a prestação de conta da presidente do vice não é a mesma. Então, ele teria o reino de contestar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que eu acho que não ocorrerá do ponto de vista da legislação rachada. O que, se nós teremos, tudo provavelmente será o nomeamento das penalidades fiscais, que pode ensejar a crime de responsabilidade, e ao ensejar a crime de responsabilidade, pode, precisamente, ensejar o impeachment. Então, esse é o caminho que pode se terminar. Mas, mesmo que isso tenha dificuldades, nós temos, enquanto eu vivendo nesse momento, um processo total de deterioração do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, que torna extremamente implausível que o atual governo e a atual mandatária possam concluir o seu mandato. Uma eleição, além disso, teria um grande perigo que poderia dar até um gasto no PT. O Conselho do Lula não perdeu ainda todo o charme que, num determinado momento, ele exerceu. A melhor saída do governo do PT seria, portanto, um governo de transição com um governo republicano, capitaneado pelo vice-presidente da República, Michel Temer. Aliás, eu vou defender essa ideia claramente no meu artigo de segunda-feira. Hoje, o Brasil está numa situação muito semelhante àquela de transição do governo do Itamar, desculpe, do governo do povo, para o governo do Itamar. Ou seja, um vice-presidente que assuma a presidência e faz um governo de união nacional. Ninguém queria que, naquele então, o Itamar Prânio seria o responsável pelo plano real, e, nesse momento, no meu entender, o vice-presidente teria todas as condições de levar à venda esse processo. Ou seja, nós podemos discutir depois. Em todo caso, o Brasil manteria a linha constitucional, manteria a normalidade das instituições, e o Brasil poderia ter uma transição tranquila até 2018, se nós seríamos também, segundo os prazos constitucionais, uma nova eleição. Não há solução mágica. E não havendo solução mágica, devemos levar em conta os reais. Devemos levar em conta como o país se organiza e na situação atual. Então, o que eu vi na situação atual seria a melhor operativa. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É uma honra por ter que estar aqui em São Vitória, por ter que estar. agradeço a oportunidade da Alcácio e da Oliveira Sousa, toda a diretoria do clube, que brindou-me com essa possibilidade de dividir a mesa com o doutor Denis Léio Rodrigo. Eu tive um prazer em conhecer a Amazônia. Ele é um homem extremamente preocupado com problemas nacionais. Ele fez questão de vir à Amazônia para vir logo um dos grandes problemas desse país, que é o desprezo dos governos em relação à nossa Amazônia. Então, conhecido apenas no momento dos carvóticos, que é muito fácil dos carvóticos da Amazônia. O percentual de colégio eleitoral são 7%. Então, a Amazônia fica lá vivendo o seu sonho no polo da floresta, sendo impendiada diuturnamente. Aliás, agora é diuturno e noturnamente. Então, impendiada diuturno e noturnamente. E sendo objeto de uma série de considerações de gente fora do país, com outros interesses, que não é que o Brasil aproveita a equipe da Amazônia. Mas esse é outro problema. Aqui nós estamos para falar da nossa situação atual. E eu vou me pegar no ponto e vou fazer um roubo intelectual do general brasileiro, que ele escreveu nessa campanha da moralidade um artigo diretamente colocando nesse ponto. Quando eu tenho a capacidade dele para escrever, eu vou mostrar. Eu vou pedir que jogue aí o primeiro vídeo. Eu, eu votei sim. Eu votei pela liberdade e pela democracia. Eu, eu votei sim. Eu votei pela liberdade e pela democracia. Todos os principais ex-queriveiros que se lançam lá no meu vídeo, costumam dizer que estava lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando pela democracia militar, mas vocês sabem nada. O problema político que nos movia a aquele momento era voltar pela democracia militar. Então, eles não podem voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eles estavam voltando pela democracia. Havia muita gente estudando pela democracia militar. Mas, não especificamente, os grupos armados, que tinham um pouco problema. Esse processo. Chegaram na extensão de gente para ganhar. É a primeira grande decisão do passado. Mas, não. É o primeiro ponto de separação do passado. Não. É a luta armada naquele período não estabelecendo a democracia. Pelo menos no seu problema. Eu votei pela liberdade e pela democracia. Aí, já, o movimento não mais furativos, o movimento social de tomar poder, é isso que nós queríamos, e transformação aqui no socialismo. E, por exemplo, nós não éramos exatamente contra a ditadura. Nós não éramos contra a ditadura militar, burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do Paulo Caiado. Isso não tem direito. Mas, tem que dizer, faz parte da nossa história. Eu preocupei pela liberdade e pela democracia. Mas, sou um professor que acredita que a democracia é uma questão essencial. É uma coisa que nós, na época da esquerda, etc., mas não considerava. Não achava? Não. Não. Nós éramos a ditadura do Paulo Caiado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas era a favor da ditadura do Paulo Caiado. Isso aí é que se não fizer nada de coisa, né? Porque, às vezes, a gente fala que eu gosto meio da verdade, né? Como a ditadura militar dos autentílios bavaristas, de forma que o homem traz. Muitas vezes as pessoas pensam que não existiam, no campo da esquerda, coisa igual e até pior, em vários aspectos. Eu preocupei pela liberdade e pela democracia. Eu, eu anteci. Eu preocupei pela liberdade e pela democracia. Bom, eu acho que não existe exemplo mais, eu ouvi isso, de desonestidade intelectual. Três depoimentos honestos intelectualmente, de uma insistência em se fazer de vítima dessa senhora de se colocar na posição de defensora da democracia. Isso motivou essa corrupção da liberdade, como que chamam, como que quiserem dar para as troças de lei. E ela, em nenhum momento, teve a dignidade que se opor, e dizia, olha, peraí, a produção da liberdade, eu falei, então, nós vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Então, isto é desonestidade intelectual. Isto é um crime horrível, é talvez tão ou mais grave que a desonestidade material que se imprega em um país inteiro, imprega ideologia, imprega a liberdade. Mais um exemplo, assim, de desonestidade intelectual de uma outra figura de corrente da nossa República. O tempo, o tempo, que a dirige que era a Petrobras, não foi um exemplo da nossa terra. Achava que era o Brasil que pertencia a Petrobras. Não era a Petrobras que pertencia ao Brasil. Há quantos dias a Presidente falavam? A Petrobras é uma caixa preta. Ninguém sabe o que acontece lá dentro. O nosso poder é uma caixa branca. E transparente. Então, assim, a Presidente, a gente sabe o que acontece lá dentro e a gente decide muitas das coisas que ela vai fazer. E, nesse vídeo, nesse cananinho, vai chamar o mandato do Dr. Moro, que é um suficiente para tomar uma propriedade. Ele diz, declara, o Cedidor de uma ideia, declara, desde o momento que sabe tudo o que acontece, nós sabemos de tudo o que acontece na Petrobras, e decidimos, desde o momento. Agora, não precisa mais alguma coisa, precisa de essa declaração de terapia de juiz. Então, mais um exemplo de desonestidade intelectual. Esse é mais engraçado, é um estandarte dessa senhora. Queridas brasileiras e queridos brasileiros, acabo de assinar o barco que coloquem em vigor, a partir de amanhã, uma forte redução na conta de luz de todos os brasileiros. A população das caminhas brasileiras vai ficar, nos 8% mais barato. É a primeira vez que a Sofala no Brasil. Isso significa que o Brasil vai ter meninos e é cada vez melhor e mais barato. Aliás, nesse novo Brasil, então, todos nos fazem sofrência os melhores momentos da nossa história. Meus brasileiros, sente e expressa esse sentimento. Muito obrigada e boa noite. Eu podia parar aqui, né? Já não vai embora, não deixar o restante acontecer ao longo do tempo. Mas, tem que falar 20 minutos. Então, o que me preocupa mais é a crise de perspectiva. Comprovada por uma pesquisa da Folha, em dois terços brasileiros, hoje, não acredita que haja uma luz no futuro futuro. Se houver essa luz, é um trem na direção contrária. Então, nós estamos numa situação muito difícil. O professor Dennis colocou muita sabedoria em alguns pontos. Ele é filósofo. Claro que a cabalaria não tem filósofo. Filósofo da cabalaria morrendo na meada do Paraguai. Então, eu não sou filósofo. Então, eu vejo as coisas, né? Talvez um pouco mais pessimista e abraço muitas das ideias solentes, porque são ideias insensáveis, insensáveis, equilibradas. Vou procurar seguir nesse equilíbrio, nessa sensateia. Porque, para mim, é um pouco mais... Essa crise de perspectiva, ela é agravada porque, nas últimas décadas, o marketing esquerdista foi colocando determinadas expressões, como sendo da índia e da esquerda. A esquerda é progressista. A esquerda é magnânima, os pobres. A esquerda é vanguardista. Enquanto que a direita, ou a centro-direita, é sempre calibrada por radical, como reacionária, conservadora. E, mais recentemente, eu posso incluir aí, nós fomos brindados com o apelido de coxinho. Então, nós somos os coxinhos. Bom, isso é nada mais, nada menos do que uma das coisas que eles atacam na sua obsessão pelo politicamente correto. Isso é público, público planejado, estudado, muito bem sucedido em relação ao centro-direito e a direita. Então, hoje o Brasil está sem opção. Tira a esquerda, então um pouquinho para lá. Chega a esquerda, então um pouquinho para cá. Mas nós vamos continuar a fazer concessões bolivarianas. Vamos continuar a perseguir esse projeto canária bolivariano de poder e ficamos sem a opção real de escolher gente capaz de sair numa outra direção. Desfazer esse nó. Então, isso aí me parece um problema muito sério. Por outro lado, nós sentimos que a permanência desse governo no poder, até agora não nos assinou nenhuma modificação naquilo que é o mais sentido pela grande parte da população que está indo para as ruas. Eu tenho participado das passeadas. Claro que é corrupção, não sei o quê, mas eu tenho certeza que se a situação econômica não tivesse deteriorado, não tinha um terço da passeada na rua. E esse é um grande medo, porque se os empresários conseguirem retirar, se os empresários conseguirem voltar a ganhar dinheiro, ganharam muito dinheiro, principalmente os dois mandatos que são originários, ganharam muito dinheiro. Os bancos cada vez pegam o balanço dos bancos, saiam agora, na hora, na hora, na hora. Dá uma olhada no balanço, vê se o tom do fundo está bravo. Claro que ele não está bravo. Então, o perigo é que, de uma hora para a outra, se consiga dar uma respirada e comecem a ajeitar a coisa. O problema não é um problema político só. O problema é um problema policial. É um problema de desonestidade, como nunca aconteceu nesse país. Então, isso precisa ser muito bem considerado. Ninguém quer dar golpe. Outra coisa é que, imediatamente, eles classificam quem está contra a permanência de PT no poder, que são os golpistas. e eles foram os grandes responsáveis e havia derrubado o senhor Fernando Gópez. Eu estava no Balácio do Planalto. Eu vivi todo, todo o problema do Gópez. Não teve nenhuma, zero, a pensão pelo presidente Gópez. Eu estava no Planalto e assisti todo o processo. E vi o quanto aconteceu de pressão, principalmente da esquerda e principalmente do PT, para derrubar o presidente Costa, na certeza de que eles chegariam ao poder rapidamente. Aí não aconteceu, mas prepará-los para o futuro. Então, eu não tenho dúvida que nada é mais democrático, nada é mais legítimo do que um impeachment votado com razões abertas, a caixa aberta entre a Petrobras, tem que ser uma caixa aberta como foi no impeachment do presidente Bolsonaro, não tem nada de golpe nisso aí, é uma medida prevista na nossa Constituição. Inclusive, tem um pedido por isso aqui. E aí, inclusive, o professor Emelio da EC, que dividiu uma página do Estadão com o doutor Ney, que ele diz o seguinte, Quando os eleitos e funcionários nomeados por ele se afastam do bem comum para garantir, única e exclusivamente, o bem deles próprios e do seu partido, abre-se o caminho para a perda da legitimidade. Essa semana, um dos membros do TSE contestou uma fala daquela senhora, onde ela diz que ela foi eleita e, portanto, tem legitimidade. O presidente colocamente tinha legitimidade. E ele disse o seguinte, ela não tem legitimidade, ela tem presunção da legitimidade. No momento em que essa legitimidade comprovatamente deixar de acontecer, isso se estique em termos de direito. E a corrupção da política, que já falava Aristóteles, caracteriza a prática de um crime comprovado em relação ao presidente, cobrido se cumpra a lei do processo de impeachment. Não vejo como isso possa afetar as instituições republicanas. Ou pelo contrário, se provar a culpa, não forem tomadas as propriedades legais, disso adivinhar, sério atentado contra a ordem negra. Então, isso aí precisa deixar bem claro. O que é que é o que é que é a intervenção militar? O objetivo não é esse. Quem falou em intervenção militar duas vezes já foi a CUT e o LST. não entendi como essa senhora, esse cristão legalista, não tomou uma providência. Quando um dirigente da CUT, dentro do Palácio do Banal, anunciou que ia defender a permanência do governo, entriste-lhe com armas. Se ela gosta tanto de legalidade, esse senhor deveria ter saído preso no Palácio. Para ser investigado como ele detinha armas, que armas eram essas, qual a origem dessas armas e quem estava ali preparado para usar essas armas. Aconteceu nada. E são sempre dois presos do Espírito. Quando é do lado deles vale tudo, quando é do lado do caixa, aí vale a calônia, vale a tira, vale tudo isso. Aí nós vamos tentar, olha, o caso não tem saída. Não tem saída, senhor. As nossas instituições têm dado uma demonstração de independência, de capacidade de atuação, que nós mesmos não éramos capazes de avaliar. Eu confesso que a atuação da Polícia Federal, que é um novo suportado do Ministério da Justiça, tem me surpreendido em termos de existência de atuação, esse processo do lado de cá. A mesma coisa que o Ministério Público. Isso dá ao país, áreas de um país que tem instituições fortes. Nessas instituições fortes, incluímos as Forças Armadas, que estão vigilantes. Não tem nenhuma procuração para falar em nome das Forças Armadas. As Forças Armadas são vigilantes e seguem ao governo, os presentes constitucionais, cumprem essa condição religiosamente. São uma instituição de maior credibilidade do país. Não é por acaso. Credibilidade não se compra, se conquista. E as Forças Armadas conquistaram essa posição pela sua competência, pela sua credidão, pela sua capacidade de compreensão. Então, essa instituição nos garanta um futuro. Eu acredito nesse futuro. O fato do que o senhor já deve ter sido preso três dias, ele dizia que esse fantástico agora ele vai pedir música. Eu preso três dias. A direita pediu música no fantástico. Isso demonstra que ninguém hoje, nesse país, está acima do bem e do mal. Isso é muito importante. Isso nos dá uma esperança enorme de que as coisas venham a melhorar. Difícil para a nossa geração, mas para o futuro, nos meus filhos, nos meus netos, é muito importante. Há um vazio na política, sem dúvida. Os jovens tomaram o humor a esse tempo. Os jovens querem distância da política. A renovação política, os jovens que imaginam todos na política, a sua esmagadora maioria são índios de política. Então, é um mebotismo, entre aspas, que está se perpetuando na história política do país, e muito ruim. É muito ruim porque é mais do mesmo. Então, a saúde humanitária é preciso que os jovens, realmente, independentes, que tenham suas convicções, suas ideologias, procurem chegar a seus partidos políticos, que é o caminho para participar da política, que mudem esse quadro devastador do país. Mas eu acredito também que isso venha a acontecer. Eu, ontem, estive no Instituto de Universidade de AEM, convidado para fazer uma palestra, uma semana que eram os alunos, os alunos convidados, eu fui fazer uma palestra, claro, que não estou bem com o Lídio, que eu falo de Lídio da rede do Patel, mas abordei o problema de liderança, a importância da ciência e tecnologia do Instituto do país, e depois da minha palestra, cinco tenentes recém-formados, mais velhos, que há cinco anos de formato, apresentaram as suas experiências com o Lídio. E aí, a gente vê que nós somos muito contaminados também. Eles não sabem nem quem é essa senhora, quem é esse levo. Para eles, eles vivem como uma outra realidade. A realidade é dos seus sonhos de jovem. um dos seus sonhos é o Batalhão Ferroviário de Araguari, é trecheiro, atacar de fortaleza. E o depoimento dele, como quase todas as histórias contadas por atacar, foi muito engraçado. E ele foi muito autêntico, que colocou determinadas coisas, porque a gente esquece ao longo da vida que ainda existe gente que faz isso. e fala, olha, eu trabalho 50 dias em seguida. Eu sei que com essas seis, não é termina a noite da noite, mas eu sou muito feliz, porque depois dos 50 dias, eu tenho que ir lá. Dez dias de refresco. Mas, olha, o deslocamento para lá, por exemplo, o deslocamento para cá, é quase uma férias, que eu não posso me queixar. Então, vejam o nível de felicidade desse tenente. A outra tenente é a Fábrica de Materiales Comunicações, o orgulho que ela apresentou a participação dela na vontade de rendir todo, inteiramente nacional, e ela se virou para conseguir, para solucionar problemas. Então, é essa gente que nos dá esperança de um Brasil melhor. É claro que nós, com os muito carcorridos, com o que vimos ao longo da vida, nós vivemos alguns períodos difíceis, e agora, talvez, estejamos vivendo o período mais difícil da nossa história contemporânea. Mas, eu acredito que nós vamos encontrar uma saída. Uma saída, para não que a gente volta, para esse pessoal estar aí, mas, ao mesmo tempo, uma saída para o país. Muito obrigado. Com a palavra do coronel Bifancórdia, diretor de Comunicação Social para a condução do debate. É, boa tarde, né? Inicialmente, eu gostaria de comunicar a nossa posteira da plateia, e esse evento está sendo nosso primeiro teste de transmissão ao vivo para a internet, e contamos, até o momento, com cerca de 350 mil pessoas nos acompanhando pela internet. É, 50 mil pessoas. O último, 392 pessoas. É, a primeira pergunta da senhora Cheira Magel, por favor, peça esclarecimento sobre o pronunciamento do senador Renan, onde, sob a declaração acerca do o parlatino vai ser o partido pan-americano, uma coisa assim, se alguém da vida pudesse para você. É, eu realmente tenho grande informação sobre isso. Não vou mandar perguntar no posto pirâmide, mas... Não, isso é uma coisa que me preocupa, essa história do Brasil, de repente, todo o tempo que eu estava nativo, principalmente quando eu era membro do Otomano, algumas vezes eu colocava na mesa a possibilidade de ter exercícios conjuntos com os países sul-americanos, exercícios unitários conjuntos. E nós ocultamos, na hora de falar, deve-se lembrar disso, que foi a direção do Paró, na Odessa, na Alcena, 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 na Alcena do Otomano, que nós sempre escutamos que a intenção do Exército Brasileiro não era participar desse tipo de exercício. Nós continuaríamos a participar de exercícios de unição de paz, mas não faríamos exercícios conjuntos militares como esse evento. não nos interessa esse tipo de intercâmbio, não nos acrescenta nada. Nós convivemos bem com o nosso vizinho, mas me preocupa hoje porque há diferenças do meu, para a minha maneira de pensar, ideológico, com alguns países vizinhos que não aconselham essa aproximação. Mas esse governo vem ensaiando isso, criar uma força sul-americana, porque isso foi tratado até inicialmente pelo ministro Rubim, no pojo daquela... Bom? É, depois do Pátria Grande, depois da Estratégia Nacional de Defesa, isso estava mais ou menos do que o povo diz. Mas a senhora pode ficar tranquila e as nossas Forças Armadas têm bastante consciência de onde podem ou não se meter, né? Onde compensa ou não se meter. E nós ainda temos uma independência muito grande nesse nível de decisão para às vezes até fingir o que estamos concordando, mas na hora dá a gente pula fora. Eu não se preocupo. Nós não vamos nos transformar jamais numa república bolivariana, eu tenho certeza absoluta. Estamos fora dessa história. pergunta da senhora Tereza Alves. Boa tarde, General Belenco. Estou aqui em nome de várias amigas, mães e avós como eu. E é uma honra tê-lo a tê-lo publicitar. Gostaria que o senhor nos pode apresentar-se para uma intervenção militar cumprindo a sua experiência no laboral e com tem capacitação de humildade. Como o senhor vê essa possibilidade? Eu não vejo essa possibilidade. Acho que essa possibilidade ela viola todos os princípios democráticos, viola todas as nossas considerações a respeito da legisputada, a respeito de conduzir as coisas dentro da, apesar da crise, dentro de uma normalidade que só pode engrandecer o país. Não é mais hora disso. Essas coisas aconteceram numa outra época. Hoje, esse tipo de atitude, ela só se justificaria se todas as nossas instituições se vissem aliançadas, até por essas bobagens que são títulos, mas a gente tem tanta certeza que isso é apenas uma bravada e essa possibilidade é absolutamente remota. Eu não me ofereceria para comandar esse ataque. E eu acho que isso não pode ser ventilado. Sou de pena de nós estarmos dando munição, desculpe, estou aqui, dando munição por ele. Eu vou perguntar uma pergunta da senhora. Eu só queria fazer um cumprimento à intervenção anterior do federal Helena. Não sei que eu vou aproveitar da séria de vocês, mas me parece o seguinte. Eu acho que o Brasil não teria muito que temer alguma eventual cooperação com os outros exércitos latino-americanos, mas muito simples. A esquerda conseguiu nos países colombianos destruir o exército, seus respectivos exércitos. Ou seja, quais são os exércitos efetivamente importantes da América Latina e da Lei do Brasil? Talvez a Colômbia que não é de esquerda, né? Que botou com os guerrilhos. Agora mesmo a desestruturação completa da instituição militar, a Argentina e Uruguai, Paraguá, Argentina. Não veio, eu acho que era bom, porque é muito claro para mim no plano de se militar, é que o Brasil exerce hoje uma liderança absolutamente incontestável. Finge que governa, mas ao mesmo tempo tem uma liderança muito grande que não pode ser de forma nem contrapassada por nenhum outro país. que não pode ser de forma nem contrapassada por nenhum outro país. É, eu compreendo a pergunta da senhora Tereza Alves, você refere à preocupação do Foro de São Paulo e como a mesa pode se pronunciar a respeito? Eu diria o seguinte, eu não tenho o maior medo nem o terror do Foro de São Paulo, tá? Agora, é evidente que tem aqui uma estruturação onde, por exemplo, o presidente Lula participou do Foro, Marco Moreno Garcia, enfim, nós temos vários exemplos de essas petiças, que eles compartilham essa mesma ideologia que já foi enterrado em maior lugar do mundo e continuou aqui subsistente no país. Agora, hoje eles não têm poder de fogo, ou seja, a experiência latino-americana de esquerda, a nossa está terminando a delegacia, né? Cuba se tornou uma peça de museu e, aliás, agora pediu os orgulhos dos Estados Unidos para fazer uma cora. A Venezuela não tem papel higiênico. Ou seja, nós estamos numa situação seguinte. Não vejo que eles consigam nenhum tipo de estruturação internacional. E, no caso do Brasil em particular, eu acho que o grande suporte contra qualquer tentativa do Corpo de São Paulo é, precisamente, a instituição militar, o exército particular, que é mais toda a marinha, a aeronave, são impermeáveis à doutrina portugaliana. Ou seja, o Brasil tem uma situação muito curiosa. As universidades foram tomadas pela esquerda. Continuando. Ministério Público, parcialmente, agora está julgando o Petrolão, né? Então, está se afastando. Setores do Judiciário também estavam mais ou menos conviventes, mas nunca foram tomadas totalmente pela esquerda. Pelo contrário, hoje os gols se tornam exemplo nacional. A Polícia Federal está, igualmente, como o generaliano convocado, fazendo um trabalho impecável. Então, eu não vejo muito bem como é que eles se dando esse processo de ideologização, segundo a doutrina do Corpo de São Paulo. Daí não se segue que eles não tenham tentado. Tentaram durante 12 anos. Não conseguiam, simplesmente. Então, eu não veria nenhum tipo maior de perigo por aí. Não sei se quiser. Existe vigilância. Mas, Paulo, eu acho que a próxima reunião do Corpo de São Paulo vai começar, todo mundo sentado. A mesa é bacana, né? Ele está bem forte na reunião dele. Vai começar e alguém vai pedir a palavra e vai falar, nós estávamos indo tão bem. Então, estávamos indo tão bem. De repente, coronaram. Coronou a Venezuela. Que negócio vai mal. O Equador vai mal. Então, estávamos indo tão bem. Que pena. A duas senhoras, a senhora Regina Helena e a senhora Leila Marissa, pedem, falando a respeito das manifestações que normalmente aconteceram, e esse desvio graça do nosso dinheiro, que é valendo lugares errados. E como a gente pode ver uma possível intervenção das coisas armadas, de um modo legal? Aí, eu apresentaria o seguinte. É o parágrafo 142 da Constituição. Cabe. É uma tarefa para a Constituição, mas na defesa das instituições, segundo algumas características ali, condições que são colocadas. Isso significaria o seguinte. Eu diria apenas três pontos, que são importantes. Enquanto a crise for apenas política, e não tiver nenhum envolvimento institucional, evidentemente esse artigo da Constituição pode ser utilizado. Agora, se o Brasil viesse a ter uma conflagração nacional, é evidente que a defesa das instituições exigiria uma intervenção com os instituições armadas. Mas não estamos nessa situação. A senhora Andréia Fernandes, da Comissão Nacional de Mobilização Cívica, pergunta à mesa a sua opinião a respeito da PL 2016, para a questão da lei anti-terrorismo. A senhora Andréia Fernandes, da Comissão Nacional de Mobilização Cívica, é um debate que era completamente ultrapassionizado pela esquerda do Brasil, em particular pelo menos de criminalização dos movimentos sociais, pensando basicamente no MST, no sem teto e outros movimentos rurais. Agora, com a introdução dessa lei, pelo menos aí nós temos um determinado limite. Eu acho que, então, o fato de que houve essa discussão, e a assessoria legislativa do Exército participou da redação dessa lei, inclusive participou dos debates, mostra muito bem que, em um determinado momento, o Brasil decidiu, finalmente, enfrentar essa questão. Porque não é possível a impunidade dos movimentos sociais no campo brasileiro e, nas cidades, as cidades não se caracterizavam até há poucos anos atrás. Então, eu acho que há um avanço. Não é possível um avanço do terrorismo no mundo, que é um problema político, militar, policial importante. O Brasil fica preso a uma discussão ideológica capitaneada pelos movimentos sociais. Não faz o menor sentido. Isso não dividiria o país. Então, o Brasil, hoje, graças a nova lei e a discussão ensejada, pode avançar. Do ponto de vista de desastre, aproveitar para dizer que a nossa brigada de organização especiais, com o orgulho do Eterno, a tropa dele, ela está muito bem preparada para as suas coisas de terror e antes de terror. Não tem nada a ver com o projeto eleito, só para saberem que não estão deitados e versos dentro do ano. Se preparam muito bem para esse tipo de atividade. Essa pergunta, eu pensei dirigida ao general Castro. Como o clube militar percebe a participação da mulher na campanha pela mobilidade nacional, sendo ela responsável pela construção do maior lucro que representa a sociedade e a família? A participação da mulher na campanha pela comunidade nacional, a participação da mulher na campanha pela comunidade nacional, que a gente tem que continuar com a comunidade nacional, mas nós estamos organizando, buscando também, hoje, principalmente, uma coisa importantíssima, mas os valores da sociedade. Os valores da sociedade. Os valores da sociedade passam por educação. Vamos concordar com o jogo atual do peso, a pátria educadora, mas não é a pátria educadora que ele toca. Nós temos que buscar valores, valores que se adquirem antes de ir para a escola, antes de entrar no ensino básico, se adquirem em casa. São reportados na escola, mas eles têm que ser importados nas mentes dos jovens, das crianças, em casa, desde o final. A partir do momento que nós conseguimos ter valores nas crianças, nós vamos ter jovens com valores morais, há grupos políticos que vão prioritar o coletivo, que vão ser honestos. E a mulher, nesse ponto, é a principal peça para atender esse recusivo. Pergunta do professor Marco Antônio, da Nacional da Democracia. Sendo a intervenção constitucional instituinte, um desejo praticamente identificar qual a melhor possibilidade para o país? Acho que já foi respondida essa questão da intervenção institucional. É, o que me parecer aqui, afora, já que não é possível com a intervenção, junto aqui, qual seria uma outra possibilidade para o país? Eu acho que eu posso... Ah, Paulo, no sentido, eu voltaria a entrar na minha própria fala anterior, né? Eu acho que o Brasil vai ter que encontrar uma solução dentro dos canais constitucionais aí complicantes, que não tem apenas duas alternativas postas na mesa. Que podem ter, eventualmente, em segundo lugar, o processo de impeachment e a renúncia. Nós não podemos esquecer que, no caso do Paulo, primeiro nós temos o processo de impeachment e logo depois ele é a renúncia. Procídios separados por dois. A minha pergunta é o seguinte, até que ponto a presidente Dilma pode aguardar o governo como dela, hoje, sem nada a fazer durante três anos e meio? Onde a situação econômica se deteriora, a situação social se deteriora, a situação política se deteriora, agora, o ex-presidente Dananei teve uma posição, claro, menos no canais nessa semana, que foi clamando pela renúncia, e o PMDB é o maior beneficiário de uma vez pela renúncia, assumindo o vice-presidente da República, e o PMDB está completamente desorientado. Então, eu diria que a melhor solução seria a renúncia, porque ele é menos traumático. Não descape o impeachment. Ainda uma pergunta da jornalista e repórter Magno Serra, eu tenho impressão que, em parte, já foi respondido. Primeiro, ela se reporta, eu vou tentar resolver aqui, a questão do ministro da Zelândia, que assinou o convênio com a MSD para uma revolução socialista. Assim ela se expressou. E considerando as declarações também do presidente da República, recentemente, bem como as declarações do ministro da Defesa da República, e não considera uma questão de segurança nacional, o fato de grupos como o MSP, terem promovido manifestações, invasões, destruições, a pergunta que ele faz é que a mesa tem a dizer sobre isso. Ela sentaria aqui um movimento das margaritas que aconteceu em Brasília e que elas estavam armadas por vagas. Então, o que é que a mesa tem a se pronunciar a respeito da situação? O MSP também está armado, nós temos imagens. Há no corpo e há no segurança. Primeiro, eu me manifestaria a respeito. Nós não podemos esquecer a natureza do MSP e a natureza do MTSP, o Centro. São organizações revolucionárias, de ideologia esquerdista, tá? Que seguem princípios feministas. Eles não procuram a justiça social. Eles não querem incluir o povo brasileiro. Eles querem uma alternativa socialista, esquerdista, comunista, bolivariana, como vocês quiserem chamar. E, portanto, eles não têm os meios, muitas vezes, paramilitáveis para isso. Bem que uma invasão do MSP no campo brasileiro é simplesmente da mesma maneira. Começa às 5 horas, 5, 6 horas da manhã, vem o batalhão precursor, normalmente armado, toma o ponto das fazendas, manietam trabalhadores, proprietários rurais, vão pegar o esquema clássico, depois eles saem, uma vez que eles vão, digamos, o grupo de vanguarda sai, e aí eles chamam, tipo, 8 horas da manhã, os jornalistas para fotografarem crianças e mulheres entrando nas fazendas e nas propriedades morais no Brasil. E eles dizem claramente que nosso objetivo é implantar uma revolução socialista no Brasil. E daí o sem-terno. O sem-terno só diz, aparentemente, que luta pela vanguardia. Em São Paulo também é uma brincadeira, né? Aí o Haddad já começa a concorrer com eles, o homem tem que preocupar com eles, e no meio desse vídeo deles, o mulosso, ele tem uma vantagem. Ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo dizendo claramente que o objetivo deles é instalar uma sociedade socialista no Brasil. Pelo menos não admitiu. Se as pessoas na guarda continuam repetindo a pedra covagem que eles querem morar aqui, permaneçam na covagem. Agora, a natureza deles é, claramente, uma natureza revolucionária. Aliás, nenhum apreço pelas instituições do governo. Assim que acontece. Acho que o professor... Devido ao maior horário do evento, paciocamente, no povo do Dr. Rodrigo, gostaria de encerrarmos o nosso painel. Agradecer ao Dr. Rodrigo e ao Dr. Rodrigo. Queria perguntar se tem mais uma oportunidade de aprovação do que fazer. Só que eu estou me conhecendo hoje, e no Parque, um dos projetos, é fazer de Moraima uma capital mais próxima de Brasília. E buscar a felicidade dos Moraimados e das Moraimadas. Então, deixou. Bom, gostaria de todo mundo despedir, agradecendo novamente ao Clube Militar. E agradecer, em particular, também ao Jornal Helena, pelaquela magnífica viagem que ele me proporcionou na Amatônia e que me possibilitou, naquela ocasião, conhecer melhor essa parte do Brasil, e, sobretudo, conhecer a instituição militar. Eu fiquei muito impressionado naquele âmbito que eu já queria comentar sobre isso, mas, agora, informalmente. O Jornal Helena exerce, se nota hoje, mas ele também exercia, quando estava lá, tinha uma liderança absolutamente impressionante. Nosso batalhão de fronteira, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, São Joaquim, etc. Quando ele passava, eu nunca vi tanta disciplina ao mesmo tempo. O que é uma coisa muito importante, deixou-se dar um outro testemunho para vocês, assim, com o Exército. Eu, a questão de... de três ou quatro semanas, eu viajei para Adorado, na segunda viagem de Adorado, para visitar o Cistron. Já vistei o Cistron duas vezes. E foi uma coisa estupenda, uma viagem pontual. O Cistron eletrônico, muito bem, os militares, infecáveis. E, quando nós voltamos para Brasília, eu voltei no avião com o general Pelas Boas, do general Etipaí e o vice-presidente. Aí, o vice-presidente me encontrou, entrei junto comigo no carro, com o anexo do Planalto, para nós conversarmos um pouco, que está ótimo. Vamos junto, tal. E eu disse... E o comentário do vice-presidente, com o PT, que eu tenho confidência, fazia uma boa confidência, e disse, que militares educados, como funciona essa instituição do Brasil? Eu disse, pois é, Michel, isso é um exemplo de como o Brasil pode dar certo. Ou seja, todos os estratos sociais representados no Exército, são objetos de um trabalho de formação, de disciplina de educação, e o resultado é esse. Ou seja, um Pelotões, o educado fala uma brigada de cavalaria, que funciona de uma forma exemplar, como funcionava nessa viagem que eu vi no general Etipaí. Então, fica aqui, o meu terceiro, com a minha grande transmissão. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Nós somos a Pai, a Pai, a Pai, que é exaltado, por ela, mas o povo, a escolhida é nossa palavra, e brilha a glória, o que a vitória tem nosso valor sincero, toda esperança que o povo alcança, o povo, a nortismo, a cor da guerra, e brilha a glória, o que a vitória tem nosso valor sincero, a guerra só nos salvador, por ela, mas o que a vitória tem nosso valor sincero, o que a vitória tem nosso valor sincero, a guerra só nos salvador, por ela, mas o que a vitória tem nosso valor sincero, Como é subir, saber amar, como a alma adorar, até onde se nasce amor feliz, Deus te abençoar, mas o que a vitória tem nosso valor sincero, Deus te abençoar, mas o que a vitória tem nosso valor sincero, Assim ao Brasil vale, com lenta e volta, com o milhão. E a divaca salvare, brilha, glória, junto de a vitória. A paz que nos sofreu, a guerra só nos salvador. Por isso é a Padre armada, por um dia um cantar, lutaremos em vigor. A paz que nos sofreu, a guerra só nos salvador. Por isso é a Padre armada, por um dia um cantar, lutaremos em vigor. Um cantar, lutaremos em vigor. Neste momento, o General Fidel, Presidente do Público, vai para entrega de diplomas e agradecimento aos senhores painelistas. Obrigado. E aí